Vires-te-me visitar A minha amiga carinhosa Vires-te-me visitar Vires-te-me visitar E o que é que queres-te ver Para-me estar a convidar Ora que eu nunca fui ruim Tens ali o teu ego Olha que eu nunca fui ruim Tens-me que jurar do coração Se gostas mais de amor de mim Você não pergunta sim Você não pergunta sim Eu sigo sempre em frente Porque não há de ter tanto fim E o que é que queres-te ver O que é que queres-te ver Vou levar algo de recornação E as cantigas estão na frente Vamos nós agora então Eu nasci com uma paixão Eu nasci com uma paixão Ainda é que queres-te ver Ainda é que queres-te ver E agora minha querida E agora minha querida Eu espero o que tu quiser E este me dá-te ver E este me dá-te um abraço E este me dá-te um abraço E este me dá-te um abraço Só que não podes abraçar Estar mas com o certinho E este me dá-te um abraço E este me dá-te um abraço E este me dá-te um abraço Não gosto de castar assim, não gosto de castar assim, não gosto de barulho, não pode ter a certeza que para mim, cantar com o cinho é um orgulho. Eu sabia que era assim, eu sabia que era assim, mas não tenho disposição. Mas não tenho disposição, mas com mais meia dúzia delas vão entrar no teu coração. Só por ter pena de ti, eu se fazer esta paixão, é só por ter pena de ti, e por fazer sacrifício, deve-lhes loucares aqui. Eu ainda volto em mim, eu ainda volto em mim, Não me deixe-se assistar, mas agradeço assim, não vou falar-me a cantar. Porque é um prazer cá estar, porque é um prazer cá estar, Olha, amigo, acredita, mais duas cáspicas a cantar, E a sua disposição para a vida. Tens uma história tão bonita, tens uma história tão bonita, Já me aqueceste-se a cabeça, Já me aqueceste-se a cabeça, Acredita que é verdade mesmo que não te pareça, Espero que a gente não se esqueça, Que eu nunca me esqueço, Sabes o que eu tenho muita pena, É não estar mais perto de ti. Mas assim já é que é sim, Mas assim já é que é sim, Como cantigas vai de certo, Olha, eu gosto de sim, Mesmo num estado coberto, Porque disse algo em concreto, Não sei que é errado e nunca doer, Não sei que é errado e nunca doer, Não me comigo aperto, Não vem com muito valor. E eu nunca fui professor, Eu nunca fui professor, E já estou a ficar garim, Já estou a ficar garim, E eu digo este aquele tempo, Como eu era carinhozinho, Agora tudo lá vai, Agora tudo lá vai, Muito obrigado menina, Eu fiquei hoje a saber, E a conhecer a tua doutrina, Tenho de cantar mais vezes contigo, É que eu, em qualquer esquina, Eu gosto do toque da sua concertina, Eu gosto do toque da sua concertina, Eu gosto do toque da sua concertina, E em qualquerот ironically, Eu fiquei hoje chaimando, Tem lá em Based, Eu trabalho no governo, Eu gosto do toque da sua concertina, E mesmo lá em làm,